O Ari que tá lá em cima no banheiro e a gente resolvemos trollar ele. Tô falando baixo pra ele não ouvir, ele tá lá em cima tomando banho. E aí eu vou combinar com a Júlia que tá aqui, vem cá Júlia, vem cá. Entido. Combinei com a Júlia de fazer assim. Eu vou falar pra ele e falar assim, Adria, vamos trair Júlia, vamos trair, ó. Vamos trollar Júlia dizendo que ela roubou alguma coisa aqui em casa, porque isso é pesado, entendeu gente? Vou falar, vamos trair Júlia falando que ela roubou alguma coisa aqui em casa. Aí eu vou fazer como se a Ana Júlia estivesse descendo o fio. Aí eu vou falar pra Ana Júlia fazer um teatro, chorar e tudo. Sendo que a Ana Júlia, meu Deus, vocês não vão conseguir não. Mas sim, sendo que a Ana Júlia já sabe da história. E quem vai ser trollado é ele, porque quando ele vê, quando ele vê que você ficou antes, passou muito mal, muito mal. Ele vai ser trollado, isso. Ele vai ficar muito mal também. Ele vai falar, não, com certeza ele vai falar, é mentira, a gente tá brincando. Só que na verdade, né, a Ana Júlia vai falar, não, eu não acredito, senão se o faz e tal. Gente, eu acho que vai ficar muito legal. Gente, ele tava aí em cima tomando banho. E eu vou subir agora pra poder explicar a trollagem pra ele. Então eu espero você acabar. Tá. É só você não encostar ele. Gente, ele tá tomando banho. Ele tá achando que a gente vai trollar o Júlia, mas na verdade ele que vai ser trollado. Vou até sempre esperar ele lá embaixo. Vou botar a câmera onde? Não sei. Vou botar a câmera onde? Vou botar a câmera aqui. Aqui, né, que aí já vira pra câmera. Vou fazer isso, eu vou botar. Ela não vai vir, eu sei como que é a pessoa. Pronto. Ué, eu ia te perguntar. Tinha 50 reais ali. Onde que você botou? Eu não sei, eu não mexi não. Ainda tinha 50 reais, se não foi você, foi a Júlia. Porque tinha 50 reais ali em cima. Eu que? Eu não mexi. Aqui, foi você. Pô, eu não peguei dinheiro nem pra ela, hein? Júlia. Tanto que você que tá no terreno, Júlia. Foi você ou foi a Júlia? Eu? Tá louca? Eu sei que eu não fui. Tinha 50 reais ali? Tinha 50 reais ali, sendo que ninguém nunca sumiu o dinheiro aqui em casa, eu juro. Ó, eu juro por Deus, que não fui eu. Ou foi você, ou foi ela. Eu falo com o meu, se ele não foi. Mas foi negócio. Como que pode? Aqui em casa nunca some nada. Eu botei 50 reais ali, nunca sumiu o dinheiro aqui em casa. Se eu boto 50, fica 50. Nunca aconteceu isso. É sério. Não aconteceu isso aqui em casa. Você sabe que você tá achando que eu roubei 50 reais? Eu tenho certeza, porque só tem eu e a daqui, se não for eu lado pra você. Sendo que quando eu pego 50 reais em qualquer canto aqui, eu vou e sei exatamente onde que eu botei. E outra, você tinha de pegar dinheiro lá da minha bolha. Olha, eu tô até reparada aí, garota. Você tem dinheiro que você botou 50 reais ali? Tenho certeza absoluta. Você botou esse dinheiro aonde? O dinheiro tava ali. Eu nunca peguei nem um real daqui, jurou. Foi você ou foi o Adra? Ela tá dizendo que não foi. Aí você não deu esse dinheiro. Ou foi por você ou foi o Adra? Não tenho... Não fui eu. Não fui eu. Eu só tô dizendo que não foi, porque não fui eu. Você acha que eu peguei 50 reais? Tá, beleza. Não foi você. Tudo bem. Mas o que que você vai fazer? Você vai botar o dinheiro no lugar. A gente... Ou melhor, tem... Quanto que é o cartão dela que ela vendeu pra gente? Mil reais. Não, mas sério. Quanto que é o cartão de alimentação? 100. Você vai tirar, a gente vai... E a gente não tudo se você quiser, mas eu não sou nada. Você é assim. Porque tinha 50 ali, o Adra não pegou em mim e eu só fui você, Julia. Não tem outra pessoa aqui que pegou dinheiro? Adra, você acha que eu peguei os dinheiros? Eu acho. Eu não peguei. Foi você, Julia. Foi você. Eu tenho certeza absoluta que foi você. Ainda mais que você falou que tava precisando pagar o curso, pagar não sei o quê. Poxa, você acha que ia pegar 50 reais? Pega o curso de 300? Minha irmã e nome de Jesus, né? Eu não tenho necessidade disso, não. Tá, beleza. Não, beleza não. Não, é sério, é sério. Vamos agora conversar igual, gente. Você vai devolver. Não tem conversa igual, gente. Não tá dizendo que eu sou... Você vai devolver. Eu não peguei. Então, tá bom. Então, o que que você vai fazer? Você vai pra casa da minha mãe? Eu vou. Eu vou. Eu vou mesmo. Eu não peguei. Eu não peguei 50 reais, não. Então, tá. Vai lá. Eu não preciso roubar 50 reais, não, minha filha. Você vai embora. Como você tá acreditando nisso? Pode jogar uma fuga. Anda, vamos. Vai pegar suas coisas e vai embora, porque eu não tenho nada. Eu vou aqui. Eu não preciso disso, não. Porque eu vou ter gente aqui em casa pra... Eu não preciso disso, não. Eu vou ter gente aqui em casa pra ajudar. Não foi pra roubar minhas coisas, não, filha. A gente já não tem nada. Arregando as coisas dos outros... É o que? Ela vai chorar, ela vai lá, vai. Vai, Lu. Vai, Lu. Vai. Vai, Lu. Arregando as coisas, vamos. Isso não, minha tá chorando. Não tá, não, minha filha. Então, arrumando as coisas, vamos. Olha, hoje tem outra coisa. Eu não sei como você vai, cara. É toagem. Não é, não. Eu tô gravando porque eu vou botar no canal que você roubou. Você roubou os 50, Júlia. Essa aí, cara, a Globo ia ganhar muito dinheiro com essa menina, cara. A Globo ia ganhar uma fortuna com essa menina ali, cara. É o que, Ada? É trollagem. É trollagem com quem, Júlia? Você que foi trollado. A cara dele. O Júlia, ele é a cara dele, Júlia. Você que foi trollado. Essa menina é tão burra que ela olhou pra câmera. Quando eu vi ela olhando pra câmera, eu falei, ela percebeu. Por isso que eu comecei a rir. E ela não tava segurando a cara dela, cara. Eu falei, ela percebeu que a câmera tá ali, mas ela tá dando... Foi pra lá. Agora, pede pro povo se inscrever aí no canal. Não se inscreve, não. Se inscreve, sim. Se inscreve, não. Dá um like. Não dá um like. Segue a gente no Instagram. Ana, com dois L, ponto B, a três passos, Júlia... Não, Ana com dois L, Júlia, PSF. Isso aí, segue lá. Gostei, ganhou, sei lá. Olha, olha, olha. Pode se inscrever esse canal. Não segue ninguém. Pode se inscrever. Pode se inscrever. Vai se inscrever. Vai entrar lá. Ah, 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 ah. E aí? E aí? E aí? Obrigado.